Conseguimos também visar a visão de sair também da exploração do Chego Velho, que o Chego Velho tem que ir flores para o Chego Velho, e montar uma companhia para isso. E fomos em crescer, com a questão das políticas públicas, quando a gente pensava, quando a gente falava que o político político ainda falava antes de movimento, ele já estava na luta faz tempo, mas não faz política pública. E a única que a gente conseguiu, junto com todo mundo que vai vir as organizações, conseguimos amontar o Movimento Nacional de Catadores, na questão da inclusão dos catadores, na questão da privatização, na questão do trabalho do catador, da auto-questão, e fomos saindo da margem de ver aqui e lá os coitadores, os coitadinhos, os mendigos, os maloqueiros. Conseguimos entrar dentro de uma economia solidária, que antigamente nós, catadores, ninguém reconheceria em nenhuma comunidade, e não sabe o que significa uma cooperativa. Tem muito deles que dizem, eu não quero entrar em cooperativa, eu quero trabalhar para mim. Então eu preciso desse curso de capacitação, que a Condem, desse curso de capacitação, para eles primeiro entenderem o que é uma cooperativa, o que é o cooperativismo, como é que se funciona com o material, todo tipo de material para que serve, para depois a gente ir para o golpão. Então assim, o que o Alex falou, acho que combinou muito o que está acontecendo dentro da comunidade, porque a mãe lutava muito pela cooperativa, mas ela também sabia que tinha que primeiro passar por esse processo, esse processo de que? Que os coitadores compreendam o que é o trabalho dele, o que significa a importância que eles têm nesse trabalho de catação. A sociedade mais, a maior parte da sociedade não via nós, como um trabalhador. Começou a mudar o sistema na questão do meio ambiente, quando eles perceberam que o meio ambiente estava dando problemas, nós catadoras, há mais de 40 anos, já mesmo a gente trabalha, sem perceber do bem que nós estávamos fazendo com a sociedade, com o meio ambiente, e sempre lutamos. E agora nós crescemos aí dentro de uma pública pública, ligando com o governo, e dentro da pública pública, em algumas cidades, ligando pela implementação da coletiva, de tudo aquilo que nós conseguimos de um governo federal. Se hoje as cooperativas e associações de catadores, rede de catadores, se conseguiu alguma coisa, foi através da pública pública, através do movimento nacional, quem está organizado dentro do movimento, quem lutar, muita gente já conseguiu pôr dentro das lutas, por isso foi sempre luta. Tudo que nós conseguimos é luta. Nunca o que vem para nós, catadores, nunca veio de graça. Tem esse processo de fechamento do lixão e implantação de coletas seletivas. É obrigatório a todos, todas os cidadãos e cidadãs do Brasil fazerem a separação em casa, na fonte, fazer a destinação para a coleta seletiva. Por outro lado, também é obrigatório a prefeitura contratar alguém, ou ela executar, ou ela contratar alguém para fazer esses serviços. Ela sempre coloca que não tem dinheiro para fazer o contrato com os catadores. Só que ao mesmo tempo contratam uma empresa que custa quatro, cinco meses mais caro do que um catador, do que uma catadora. Se o catador, enquanto prestador de serviço, conseguir mobilizar a sociedade, não só para separar o resíduo para que vai gerar renda para a gente, mas mobilizar a sociedade, para tomar parte desse mundo público. Se está sendo gerenciado dessa forma, e que sai do dobro dele, a gente não vai conseguir avançar, porque é um avanço de montado, é um símbolo que foi ouvido na outra tenda, que está no Direito Humanos, a força que se decretou uma busca, e a gente é um símbolo. E o símbolo de nível nem que eu vim. Então, o resíduo pode também é isso. É um pegando a força do povo, e todos têm que cobrar, porque no final da conta, todos vão pagar a conta. A gente, catador, paga a conta, a sociedade paga a conta, os próprios filantres que estão na gestão paga a conta, mas paga a conta de forma não se qualitária que nem a gente. As empresas não querem reciclar, porque isso não dá dinheiro, não dá lucro. Então, elas não disputam a reciclagem, elas disputam a tecnologia de gestão, que é a coleta seletiva, a educação ambiental, essa proposta de propaganda, digamos assim, porque é isso que dá bem. Estar num galvão de reciclagem, escondido no meio de uma vila, em cima do lixão, trabalhando com o povo mais excluído da sociedade, aí não querem. Então, é uma disputa também nessa questão da ideia, da identidade, do processo de antecipagem. A gente, nesse contexto de discussão legal, nesse processo de fortalecer a questão da identidade, quanto a esse aspecto legal do trabalho, do espectador, da prestação de serviços, a gente poder realizar, e convidar o doutor Flau, que é o dia para poder contribuir, para a gente realizar um encontro promovido aí pelo movimento, em conjunto com a DP1, com a Defensoria Pública dos Estados, com o Ministério Público, com o Ministério Público do Trabalho, com o Câmara de Vereadores, com os legisladores, e para a gente discutir esse processo de legislação, e esse processo legal do trabalho dos catadores. para que a gente consiga aí, dentro desse ano ainda, a gente poder sentar junto, dialogar sobre o processo de recurso, com os catadores, dependendo do estado, com os convidados, quem que a gente pode chamar aí, e depois vamos poder botar a Carmen Lúcia para falar sobre a questão do legal dos catadores, no evento nosso aí. Então, quem concorda com isso, é uma das minhas aqueúpa, ela fala sempre para os outros, quer ver, falar de nós para nós. Entendeu? Então, quem concorda com o encontro nesse nível, nesse porte, levanta a mão. Catadores em mobilização, unidos iremos resistir, com trabalho e organização, a nova sociedade construir.